Olá, bom, hoje então estou aqui para apresentar para vocês mais um projeto de leitura aqui do canal. É um daqueles projetos com listas imensas que a gente vai passar bastante tempo da vida, né, cumprindo, né, mas enfim. Como vocês devem ter visto então pelo título do vídeo, este aqui é um projeto de leitura baseado no programa Literatura Fundamental. O Literatura Fundamental era um programa produzido pela Univesp TV, e pelo menos em São Paulo esse programa também era transmitido pela Rede Cultura, não sei como é que está hoje em dia, mas enfim, esse foi um programa que durou de 2013 até 2016, e depois ele foi cancelado. Para nossa sorte aqui no YouTube a gente tem acesso então a todos os cento e, sei lá, cento e dez programas, se eu não me engano, é isso mesmo, São cento e dez programas, com duração em torno de meia hora, e o bacana desse programa é o seguinte, gente, pelo título vocês já devem saber do que se trata, mas enfim, é um programa voltado para a divulgação de literatura base mesmo, sabe aqueles grandes clássicos, as grandes obras dos grandes autores, então. E para isso Literatura Fundamental contava com apresentadores bem preparados, a gente notava no programa que eles tinham realmente lido aqueles livros, e eles também contribuíam bastante para o conteúdo do programa, e eles entrevistavam então professores universitários especialistas, ou naquela obra, ou na obra completa do autor, enfim. O conteúdo era excelente, então, além deles falarem sobre determinada obra, eles também faziam, assim, um panorama da vida e da obra completa daquele autor, e de lambuja eles ainda apresentavam algumas obras complementares, então, gente, era um prato cheio para nós leitores, uma pena que foi cancelado. Mas como eu disse para vocês, a gente pode assistir tudo isso aqui pelo YouTube mesmo, lá embaixo na descrição do vídeo vocês vão encontrar um link para um post no blog, como eram muitos vídeos, eu considerei melhor organizar tudo direitinho numa postagem do blog, então lá vocês vão encontrar os links para todos os 110 programas, e também para os links dos livros que já foram resenhados aqui no TLT. Para quem acompanha aqui o canal já há bastante tempo, vocês sabem que toda vez que eu pego um clássico cascudo, geralmente eu linko os vídeos do Literatura Fundamental também, então ali na postagem vocês vão encontrar a listagem completa, e vocês vão notar também que diversos desses livros você tem aí perdido em casa sem ter lido ainda. Enquanto eu ia montando esse projeto de leitura, me dei conta também de que a grande maioria desses livros são muito fáceis de encontrar na biblioteca pública, sem contar que praticamente todos eles estão em domínio público já. Então a gente não tem desculpa para pelo menos dar uma olhada nessa lista, ver o que a gente tem aqui, usar esses vídeos como material de apoio para as nossas leituras também, certo? Então eu vou mostrar aqui hoje para vocês os livros que estão na lista do Literatura Fundamental e que já tem vídeo aqui no canal, como por exemplo, deixa eu começar aqui mostrando para vocês os que estão aqui empilhados em cima da minha mesa, o Madame Bovary já foi resenhado aqui no canal, os vídeos, como eu disse para vocês, estão linkados na postagem lá no blog, o link está lá embaixo, não se esqueçam, tá? Então Vidas Secas, do Graciliano Ramos, também já foi resenhado por aqui, ele era um livro pedido pela Fulvestre, se eu não me engano ainda é pedido. O The Catcher in the Rye, ou Apanhador no Campo de Santeio, também já foi resenhado aqui no canal. Temos também o Lolita, do Nabokov, o Sonho e a Fúria, do William Faulkner, melhor livro lido no ano passado, gente, se vocês já viram esse vídeo, leiam esse livro, é maravilhoso. Crime e Castigo, do Dostoiévski, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, A Morte de Virgílio, do Herman Broch, também tem vídeo do Literatura Fundamental, gente, que vídeo bacana, vejam lá. Eles têm um vídeo sensacional também sobre o Em Busca do Tempo Perdido, aqui no canal a gente fez um projeto de leitura, inclusive foi o primeiro projeto de leitura conjunto aqui do TLT, então o link para a playlist vai estar naquela postagem, rendem uma olhadinha lá, caso você tenha interesse em começar a ir à busca pelo tempo perdido, você pode acompanhar naqueles vídeos, certo? Tem vídeo aqui no canal também para o Conde de Monte Cristo, um dos meus vídeos preferidos do Literatura Fundamental também. O Leopardo, do Lampedusa, também foi lido aqui no canal, essa ediçãozinha que eu tenho aqui veio na caixinha da PEG, mas existe uma edição nova publicada pela Companhia das Letras por aí também, que livro bacana, gente. E aí tem também aqueles grandes clássicos, né, como por exemplo a Eneida, também já foi resenhada aqui no canal, a Ilíada e a Odisseia do Homério, cada um deles também já tem vídeo aqui no canal, e por fim, provavelmente o livro que mais me deu trabalho nessa vida, o Fausto do Goethe. Se você não viu aquele vídeo, veja, gente. O livro é maravilhoso, mas me deu uma trabalheira danada. Agora vamos aos livros que não estão aqui comigo no momento, estão emprestados, enfim. O Don Quixote de La Mancha já foi resenhado aqui no canal em 2013, se eu não me engano, éramos todos jovens, eu sei. A Montanha Mágica Maravilhosa do Thomas Mann também já tem vídeo aqui no canal. O Grande Gatsby também é um dos vídeos mais antigos aqui do canal. O Ulisses, do James Joyce, também na mesma época ali do Grande Gatsby, li o Ulisses, também foi um dos livros que mais me deu trabalho nessa vida. O Moby Dick, do Herman Melville, é um livro que está em andamento. Se você não sabe, nós estamos fazendo um projeto de leitura conjunta neste exato momento. Inclusive, amanhã vai sair o primeiro vídeo para discutirmos, então, os primeiros capítulos do Moby Dick. Então, tire seu livro da estante e comece a ler com a gente também, ainda há tempo. Os Miseráveis Maravilhoso, do Vitor Hugo, também já tem vídeo aqui no canal. Os Miseráveis foi lido mais ou menos na mesma época em que eu li o Don Quixote. Confiram lá os links na postagem, por favor. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, também foi lido, já tem vídeo por aqui. Inclusive, toda a obra da Jane Austen. Aliás, minto, tem algumas obras inacabadas dela que eu ainda não li, preciso corrigir isso. O Retrato de Dorian Gray, também tem vídeo aqui no canal. Livro maravilhoso, se você nunca leu Dorian Gray, faça o favor. O Guerra e Paz, do Tolstói, também foi lido em conjunto aqui no TLT. Então, o link que você vai encontrar lá na postagem, vai levá-lo para a playlist completa com todos os vídeos de discussão. Vejam lá, gente. Conforme vocês forem lendo o Guerra e Paz, você pode ir acompanhando os vídeos. Viagens na Minha Terra, do Almeida Garria, é um livro que eu não gostei. O vídeo ainda está aqui no canal. Muita gente me disse que eu não compreendi direito a obra. Tem muita coisa ali que eu não tirei e tudo mais. Então, é um livro que, quem sabe, um dia eu releia. Mas, por enquanto, aquele vídeo ainda está por aqui. O Cortiço, do Aloysio Azevedo. E o Cidade e as Serras, do Elsa de Queiroz, também já tem vídeo aqui no canal. Certo? Quando vocês derem uma olhada na lista completa, vocês vão encontrar alguns livros que vocês poderiam jurar que já tivesse vídeo aqui no TLT. como, por exemplo, o 1984. Tem outras coisas também. Tem o Mrs. Dalloway. Alguns livros daquele já tiveram vídeo por aqui, mas eu acabei tirando no canal. Porque eu pretendo reler esses livros e refazer os vídeos. Então, agora, com licença, vou guardar essas pilhas de livro na estante e vou retirar os livros que eu já tenho, mas que ainda não foram lidos e que estão na lista do Literatura Fundamental, ou seja, as cenas dos próximos capítulos, não é mesmo? Então, já já eu volto. Muito bem. Então, agora eu vou mostrar para vocês os livros que eu tenho, que estão na lista do desafio, mas eu ainda não li, ou eu pretendo reler para fazer vídeo por aqui, certo? Então, vamos lá. Tem o Pais e Filhos, do Turgenev. Está até no plástico ainda, gente. O Hora da Estrela é um livro que eu já comentei por aqui. Tem vídeo. Eu não vou tirar do canal, não mesmo, porque eu comentei outros livros no mesmo vídeo. Mas eu acho que a gente precisa ter um vídeo separado sobre este livrinho aqui. Então, está aqui, ó, Hora da Estrela, da Clarice Lispector. As Irmãs Makioka, do Junishiro Tanizaki. Está no plástico ainda, gente. Tem vários livros aqui que ainda estão no plástico. Como, por exemplo, Vermelho e o Negro é um livro que eu vou reler. Eu li esse livro antes de ter canal, enfim. Não tem nada aqui no TLT, então será relido. Vou colocar aqui também o Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Essa edição linda, que saiu no fim do ano passado. Vocês já viram isso aqui, gente? Enfim, eu já comentei muitos contos aqui com vocês, mas um com o livro por inteiro. Esse livro aqui tem uma fortuna crítica muito interessante, tá? Então a gente vai, em algum momento, comentar sobre Histórias Extraordinárias como um todo. Paraíso Perdido, do Milton, também. Desde que eu comprei essa edição aqui, eu estou louca para ler esse livro de novo. Eu li esse livro na época da faculdade. Li no original, gente, e tal. Tem um livrinho bilíngue, né? Essa ediçãozinha aqui da Editora 34 é bilíngue. Vai ser uma mão na roda. Então, em breve, a gente vai conversar sobre Parelhos Perdidos também. The Life and Opinions of Tristam Shandy Gentleman, ou A Vídeo e Opiniões, do Cavaleiro Tristam Shandy, do Lawrence Stern. Estava no meu desafio de livros para 2014 ou 2015, agora já nem me lembro. Foi ficando, ficando, enfim. Tá aqui no desafio também. Tem um vídeo muito legal sobre esse livro, no Literatura Fundamental. Finnegan's Wake, do James Joyce. Isso aqui eu já vou deixar aqui por cima, porque esse é aquele tipo de livro que vai dar um trabalho lascado. ter uma tradução aí sendo feita, sabe Deus quando é que vai sair. Mas, enfim, vou lendo aqui no original aos pouquinhos, e um dia a gente vai conversar sobre esse livro por aqui, certo? O Processo do Franz Kafka. Esse aqui é o terceiro livro da coleção da Cia das Letras, né? Esses livros aqui são numerados. O primeiro foi o Metamorfose, já tem vídeo aqui no canal. O segundo foi o Carta ao Pai, e o terceiro é o mesmo processo. Então, em breve, a gente vai conversar sobre esse livrinho. O Estrangeiro, do Camus, também está na lista do Literatura Fundamental. O Pedro Páramo também está na lista. Eu separei esse livro para ser lido durante o Mês do Horror. Eu sei, gente, que ele é mais aquela coisa do realismo fantástico, da literatura sul-americana e etc. Mas, enfim, é uma história de fantasmas até onde eu sei, tá? Então, vai ficar aqui para o Mês do Horror, então, esse ano, com certeza, a gente conversa sobre Pedro Páramo. Os Ensaios do Montanha, gente, esse livro gigante. Também vou deixar aqui por cima para ir lendo aos poucos, né? Enfim, de repente, o ensaio por mês, um dia a gente termina, não é mesmo? Esperando o Godot do Beckett. Também está no saquinho, gente, ainda sem ler. A Divina Comédia será lida em breve. Esse aqui foi um dos livros que saiu na pesquisa que eu fiz com vocês, dos cinco livros mais pedidos por vocês. Enfim, esse aqui foi um dos cinco. Em breve a gente vai conversar sobre a Divina Comédia. Também vai ser releitura para mim. O livro Das Mil e Uma Noites. Eu tenho nessa edição aqui em capa dura, super bonitona, em quatro volumes. Então, também é um livro que eu deveria já começar a ler. Enfim, logo, logo eu começo a ler e um dia a gente conversa sobre esses quatro volumes. A Morte em Veneza, do Thomas Mann. Também é o meu Thomas Mann de 2018. Então, em breve a gente conversa sobre ele. A República de Platão. Gente, eu li isso aqui na faculdade também. Lembro muito? Não. Então, vai ser relido. E é isso aí. A gente conversa assim que eu terminar a releitura. The Camerão, do Boccaccio. Esse livro que eu tenho aqui em mãos, essa edição, quem me deu foi o Christian Assunção. Christian, muito obrigada. Enfim, esse livro aqui não está completo. Existe edições mais completas por aí, mas enfim. Então, quando eu pegar esse livro aqui para ler, eu vejo o seu baixo, alguma edição mais completinha para o Kindle. Cidades Invisíveis, do Italo Calvino, também está no meu desafio de 12 livros para 2018. Então, logo, logo a gente conversa sobre esse livro. Comédia Humana, do Balzac. Uma hora a gente precisa começar também, não é mesmo? Esse ano de 2018, com certeza, vou começar a ler essa obra do Balzac. E, enfim, o vídeo vai tratar da comédia humana como um todo. São, se eu não me engano, 18 volumes gorduchos desse aqui. A nossa queridíssima editora Globo Livros parou no número 9. Já tem, sei lá, uns 2 ou 3 anos. Vamos ver se eles criam vergonha na cara e continuam essa publicação. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, também saiu na minha pesquisa com vocês, né? Dos 5 livros mais pedidos. Então, esse ano a gente conversa em algum momento sobre 100 Anos de Solidão. Contos Maravilhosos, Infantis e Domésticos, dos Irmãos Grimm. Também é aquele tipo de livro que a gente pode ir lendo aos pouquinhos. E assim que eu terminar, eu comento aqui com vocês. Também tá no plástico, gente. E, por fim, o último que eu tenho aqui na minha coleção é Os Sertões do Clídez da Cunha. Eu tenho mais alguns outros livros que estão lá na casa dos meus pais. Eu preciso ir buscar. Eu vou dizer pra vocês quais são. As Flores do Mal do Baudelaire, eu já tenho uma edição bacana também. Temos algumas peças do Shakespeare comentadas no Literatura Fundamental também, como Hamlet, por exemplo. Eu esqueci de pegar, gente. Eu ganhei do Pedro Bookster, do Instagram. Um box com teatro completo, enfim. Então, eu vou ler daquela edição bonitona que o Pedro me deu de presente. Então, temos lá o Hamlet. Ficções do Jorge Luiz Borde. Também já li, reli várias vezes. Será relido. É uma coletânea de contos. Então, assim que eu terminar a releitura, a gente conversa. Os Lusíadas do Camões. Também vai ser releitura. A gente, eu li esse livro no colegial. Enfim. Faz uns bons aninhos aí. Eu tenho uma edição da Atelier Editorial. Gosto pra caramba dos livrinhos deles. Ó, do Shakespeare tem também o Otelo nessa lista. Agora, olha só, gente. Eu tô com sentimentos conflitantes aqui com relação à mensagem do Fernando Pessoa. Aqui no canal tem um vídeo sobre a obra do Pessoa que eu li até o momento. Eu comento também com vocês o mesmo vídeo sobre uma biografia dele que eu tinha lido naquela época também. E assim, Mensagem foi o livro dele que eu menos gostei, porque é aquela coisa de exaltação à pátria. E aí naquele vídeo eu explico pra vocês porque que eu não gosto de poemas, de exaltação à pátria. Enfim, Mensagem é isso. E enfim, não gostei nem um pouco. Foi a coisa mais chata que eu já li de Fernando Pessoa na minha vida. Então, sei lá. Acho que eu vou colocar o link daquele vídeo aqui. E vamos pular o Mensagem, não é mesmo? O Deserto dos Tartaros também está lá na casa dos meus pais ainda. Alice no País das Maravilhas eu vou reler e vou reler também o Alice Através do Espelho. Faço um vídeo aí pra gente comentar sobre esses livros do Carol. Gosto muito de Alice no País das Maravilhas, gente. Vai ser muito bom reler. Aí tem também As Aventuras de Huckleberry Finn. É um daqueles livros que eu já comentei aqui com vocês em vídeos antigos e tudo mais. Mas eu pretendo reler e vou reler também o Tom Sawyer, né? Pra quem não sabe, é melhor você ler Tom Sawyer antes de ler Huckleberry Finn, tá? O On The Road, do Carol Eck, também já foi lido, mas antes de eu ter canal. Então vou reler e vamos conversar sobre ele em algum momento. E por fim, O Homem Sem Qualidades, do Robert Musil. Ou Musil, vai saber. Acho que ele é alemão. Não sei pronunciar o sobrenome dele, gente. Me perdoem. Mas O Homem Sem Qualidades provavelmente é o maior livro que eu tenho na estante. Ainda não li também e vai ser lido pra esse desafio em algum momento. Sério, gente. Esse livro deve ter fácil. Passa a ser umas 1.200 páginas. A gente vai ler, hein? Então é isso, gente. Aos poucos eu vou lendo então esses livros que eu já tenho desse desafio. Os vídeos vão surgindo aqui no canal. Vou ver se eu preparo também uma playlist com todos os livros que já foram resenhados. E os que eu, porventura, venho a resenhar, não é mesmo? Então é isso. Fiquem à vontade pra usar a lista caso vocês se interessem por fazer esse desafio também. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande pra todo mundo. E até mais.